O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Em Tapes, a Escola Estadual Gaston Augusto Santo César, o CIEP, tem uma ótima estrutura e o principal, muitas vagas para os alunos. Com o aumento de vagas proposto pela Secretaria Estadual da Educação, ainda restam muitas vagas e a escola dispõe de duas salas de audiovisual, uma sala de informática com 16 computadores, quadra poliesportiva e também um pátio gigante com brinquedos e área exclusiva para crianças pequenas. Além disso, a escola conta com um refeitório com capacidade de aproximadamente 150 crianças. A diretora Luanda Triboli destaca que a escola é uma das únicas com turno integral para os alunos. A Escola CIEP trabalha com turno integral. Ela já foi turno integral uma época, deixou de ser, passou a ser uma escola regular e voltou a partir de agosto de 2014 com uma proposta do governo da época a ser turno integral. Funciona das 8 às 17, tem o intervalo de almoço do meio-dia às 13, os lanches da manhã e à tarde e ela funciona, além do ensino-aprendizagem em si, com as disciplinas comuns a todas as escolas, a nossa escola tem um diferencial que ela trabalha oficinas não com técnicos, mas com professores habilitados. Então, a nossa escola tem esse diferencial e visa retirar as crianças desse tempo que elas ficam em casa, na televisão, ficam em videogame, está iniciando com uma nova gestão, uma cara nova, né? Pretende fazer várias atividades, muitos projetos. Eu estive segunda-feira com o secretário de Educação Vieira, ele visa muito a ampliação cada vez mais das escolas de turno integral. Então, é uma proposta de governo, deste atual governo, também ampliar a rede e nos apoiar no que for preciso. Então, a escola pretende aproveitar essa oportunidade e trabalhar da melhor maneira possível. As matrículas são feitas via secretaria, vem e comparece à escola, pede um atestado de vaga, vai na escola e pede transferência. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista, até 31 de março. Pague o IPTU.